Ali Deus é, ou se mais que o é, Porque toma pela fé a mim ser fiel, Porque Deus nos concedeu o Emmanuel, Rocha viva, onde manda leite e mel, Pois que brilha a terra, senta na paz, E alunias que em trevas estão, Plantas que nos fazem ver, Pois a vida e satanás, E que brilha mesmo na escuridão, A palavra de Deus é, ou se mais que o é, Porque a toma pela fé a mim ser fiel, Porque Deus nos concedeu o Emmanuel, Rocha viva, onde manda leite e mel,